Mestre Antônio da Viola E nasci para cantar, não passa decepção Obrigado meus colegas hoje aqui na região Vou escutar Mestre Antônio cantando essas canções No raio de televisão já tenho apresentado Me diga, Pazé de Almeida, pessoa considerado Qual o peso da doença, mas eu lhe mando um recado Você é considerado nessa nossa geografia No lugar que a gente chega só tem bastante Mestre Antônio do universo que nós fazemos Você está fazendo o que aqui na Praça do Pau Mole? Estou visitando alguns amigos Só isso né? É só eu que estou sentado nesse banco Eu estou cantando aqui na Praça do Pau Mole Aí disse Praça do São Pedro Praça do São Pedro era Agora é Praça do Pau Mole E aqueles velhos tempos de Sampaio? O que é que você lembra? Seis em duas horas Seis em duas horas Mas seis Apresentação de programa foi? É? Até agora ninguém bateu o meu recorde Você conversava no Atualidades Esportivas, né? É, verdade Aí depois a tarde é nossa Você não conseguiu chegar o meu recorde Ninguém deu o rádio Ninguém Seis em duas horas Seis em duas horas Saudoso Carlos Silva Dizia o que? Ele deve ter chego no Céu Ele era o vovô garoto, menino Josmário Silva Sim Outro também Também, né? Binga Moraes Binga Moraes Cid Santos Eita Eu vou tirar o Valmi Esses outros que nós falamos tudinho já Já morreu, eu tiro o Valmi Tirar o Valmi Tirar o Valmi Valdemar Corrêa Valdemar Corrêa Valdemar Corrêa Aparra morreu de sua terra Eita, o cara que eu admirava muito, Claudio Do nosso tempo O Bartolomeu Mota Isso Dos maiores radialistas do Brasil Verdade Eu tive o prazer de trabalhar com ele Bartolomeu Mota E o operacional de Mané Mané Mão de Ferro Ali era ruim, viu menino? Era O operador mais ruim do Brasil Será que era bom mandar esse vídeo pra ele? Ele perdia pra Bonaparte Pedia pra Israel Silva, né? Ismael Silva Ismael Silva Pedia pra Eleanor E o que mais? Ainda tinha o Farias Neto Isso Anacleto Júnior A história do Anacleto Júnior é complicada A história do Anacleto Júnior é complicada O Anacleto Júnior Ô Leão Leão, esse rapaz aí O que você acha dele? Tá na Praça do Pau Mole Chegou cedo, não foi? Não, eu tô aqui pra no futuro Sentar no banco daqui uns 30 anos Chegou cedo, não chegou? Não, não Não, não Leão, Leão Chegou cedo, homem Chegou? Chegou cedo Chegou cedo Não, não, não Chegou Só de passagem aqui Não, você e Givan Chegou cedo É, verdade Verdade Não, eu tô só de passagem Seja bem-vindo É, bem-vindo, é verdade Concordo, Leão Seja bem-vindo O cabacolista O cabacom 40 anos de idade É um prazer nosso É um prazer nosso Viu? Ô Leão, o cabacom 40 anos de idade Chegou na Praça do Pau Mole Seja bem-vindo De repentista A taxista Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Ô, ô, Ivan Ô, Ivan Ivan do Redondo, né? Ivan do Ferreira, presta Ivan do Ferreira, presta? Ivan do Ferreira, boa Boa, né? Agora chegou cedo na Praça, não foi? Ivan do, tá começando agora Começando agora Tá começando Mas aí, isso aí, isso aí Ele já tem um pé maior Que o outro Ivan do Ferreira Era goleiro da Rádio Sampaio Levou um gol Do meio da rua Não, não, não Avisa, avisa aí Não, não Ajuda aí O cara chutou a bola Do outro lado Ele foi de encontro Ele foi de encontro Ó, o cabacotou a bola Do meio do campo Aí ele veio O cabacotou fez o gol Vamos tomar uma cervejinha Pra melhorar o ano Você vai pagar a cervejinha? Não, não Ô, Leão E aí? O cabacotou a bola Tá animado Tá animado, tá? Mas, rapaz Não, não, não Obrigado.